7h, nega índice 0317 Já passou o Uber Vem os caminhonetes que eu vou ficar lendo as câmeras Viu que lá vem lendo que tá entrando ali, viu Jão? Pra não entrar atrás da gente É cinza aí, ó Ô Calpão, qual que é o ano dela? 0317 0317 0317 Ô GPM, tô aqui na regata, confere Positivo, ô Magal Nossa, vê no cinza Positivo, você copiou aí, né? Dentro de um cinza bem escuro que acertou que é vivo É que cinza, é tão cinza que parece que um verde mesmo Mas o que é que é no meio do mato ali? Eu tô posto, você consegue o endereço e vê o modelo dela pra lá Olha o carro ali na contra mão Eu tô vendo Rapaz, eu tô caminhonetes Vai me falar Vai me falar aí BH O modelo dela é 2010 Eu tô recebido, né? Eu tô roubando no momento Eu tô roubando no momento Eu tô pegando aqui acima de março Na área da bicicleta Ou pegou o BS388 ou não vai mais tempo ali, ó Não entrou, Jão? É É, cinza Bom dia Deixa eu descer pra esse motor não Olha aí Não entrou o pneu, velho Será? Bom dia Alô, alô, tá vendo? Sem assustar eles É, tá querendo passar forçando, tá vendo? É ele mesmo É ele mesmo, é ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo, é ele mesmo Para, 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 para Para, para, para Ele vai forçar a passagem, ó Tem que ter cuidado Passando o pé, Zulek Passando o pé, Zulek Pô, pô, sentindo o Jardim das Rosas aí, ó Forçando a passagem aí, ó Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, pô Bom dia Pode ter feito o escadeiro, né? Nosso Senhor Nosso Senhor Pô Pelo visual aqui, Zulek Está vazando aí? Os rosas tá próximo aí, a Petrobras aí, viu, tá evadindo aí Cuidado, hein, segura, segura, segura Nossa senhora, busão Tá bom, só não pega isso pra nós, tá distanciando aqui, viu, muito quebra-mola Cadê? Nossa senhora Olha que abstrade aí, sentindo e meridão, hein Lindo que eu vou localizar o nosso GPS Localiza o nosso GPS aí, tenta rastrear a tua curva aí pra nós aí, ó Aí o Jardim das Rosas Ah, tá tudo bem aqui Vai bater, ó, deixa eu mandar bater Nossa nota, velho Esse cara vai bater, velho Nossa nota, velho Esse cara vai bater Será que essa moto não tá assim? Opa, segura Cuidado Manda o Copom Copom, agiliza pra nós aí, Copom Passa pro 48 aí, ó Precisamos da cobertura aí, faz pra acercar aí No tremo Tá quase chegando no tremo, hein Tira esse rápido aqui Esse VIA aqui Aí tá bom Copom, tá no visual, hein Visual, põe a 50 motos do carro Nossa, o carro tá comendo Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Segura, gente Capotou, capotou Capotou, capotou Capotou, hein Ele morreu O cara morreu, velho O que é que eu vou fazer na localização? Cuidado, hein Cuidado, abriga, abriga Desce aí, desce do carro aí, ó Desce do carro aí, ó Agora ele passou a fazer a ponta, não tá chegando nada não, não tá chegando nada aqui Copom, o carro capotou aqui, Copom Pede a cobertura aí do outro lado aí, Copom Cobertura do 48, carro capotado Pegando fogo aí, ó Qual que é a localização da Copom, qual que é a localização da Copom, qual que é a localização dele? Passou o Jardim das Obras Eu só informar a rede, eles têm que tomar a edição, viu? Os caras correu, os caras correu, você viu? O que é a localização da Viatura aí? O que é que está chegando, eu não sei Ele estava tendo confronto aí em baile funk, qual que é o local aí, a Viatura aí transmitir, Copom Ô, Viatura aí, nós estamos naquela estradinha aqui que vai para Petrobras no fogo aqui, senhor Eu acho que chama aquela rua do contorno, é rua do contorno, ô Copom, olha o nosso GPS aí, como é que chama aqui? Avenida do contorno da Petrobras, Regap, Refinaria 1 Copom, Refinaria 1, Avenida do Contorno, Regap Qual que é a situação, já abandonado o veículo, qual que é a situação aí? Vamos para fora, vamos para fora Vamos para fora Ponte, Regap, Refinaria 1, Avenida do Contorno, Regap Rolos, 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 Rolos A gente tem uma moto na cobertura, positivo, não roubo aqui Rolos, Rolos, Rolos Rolos, 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 Rolos Rolos, Rolos A gente está perto aqui já, eu estou no Jardim das Onas, eu vou dar uma pãe para ela POP da 186, composta? Copom, POP da 186 Copom, camarada na mão, arma prendida, confere